Em verdade, durante o Covid e depois do Covid, o turismo da Europa é sólido. Há duas islas com o Corso e o Boneiro, com a roupa forte baseada no turismo europeu. A roupa está menos concentrada na América, e o porcentagem da roupa está lá entre 12% e 14% de turismo que está concentrado no turismo holandês que está usando a Europa para comprar em um país. Isso não é que a nossa mira, e a nossa querida, que vai ser afetada, não está agora aqui. É vacância aqui, e há turismo europeu a comprar em uma década, basta de acabar. Nós também vemos o efeito de euros, e o euro segue o patrão de trabalho, que no fim do ano, nós vemos as cifras que estão baixando, e a gente vê o turismo europeu, no caso de Holanda, que está baixando em proporção entre novembro e dezembro, e a gente não compra um ticket online, ou até a hora de trabalhar aqui. Então, isso vai ter um risco para isso que você compra, e também tem uma expectativa de um plano negativo, que nós temos que preparar para o fim do ano, que a crise vai durar algum tempo, e também passa um para dois anos. Seguro, promete que nós vamos experienciar a economia na maneira que nós acostumamos no último ano, e seguro, de nosso mercado holandês, nosso mercado europeu, nós vamos ter um efeito, e também vira mais caro para bem bonito.